Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você barbeiro iniciante é isso mesmo, hoje eu não vou ensinar corte de cabelo pra você porque eu tenho percebido aí que a maioria do meu público aqui do youtube são barbeiros que estão iniciando agora na área da barbearia, então nada melhor do que você seguir essas dicas que eu tenho pra passar pra você aqui no vídeo de hoje, tá bom? então se você tá iniciando agora na carreira ou se você nunca fez nenhum corte de cabelo esse vídeo é muito importante pra você que tá querendo levar a sério essa profissão de barbeiro se você quer seguir isso pra sua vida, se é isso mesmo que você está decidido a fazer, fica comigo até o final desse vídeo se não é isso que você decidiu ainda, fica comigo até o final do vídeo também pra você saber se realmente vai ser isso que você vai fazer na sua vida se realmente essa profissão de barbeiro é a que vai te ajudar, tá bom? então eu separei algumas dicas que com certeza vai ajudar você barbeiro iniciante se lá atrás eu tivesse alguém pra falar pra mim essas dicas que eu vou falar pra você no vídeo de hoje hoje eu provavelmente poderia estar bem mais avançado na área da barbearia então hoje eu tô aqui disponibilizando meu tempo para ajudar você então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que depois desse vídeo a sua vida nunca mais será a mesma se você colocar em prática, tá bom? pra você que é novo por aqui, pra você que não me conhece, eu me chamo Isaac e nesse canal eu tô sempre colocando vídeos para ajudar você barbeiro iniciante ou você barbeiro que já é mais avançado na área da barbearia e todo esse conteúdo de qualidade eu disponibilizo aqui totalmente gratuito e pra você ter acesso a esse conteúdo é só você se inscrever aqui abaixo do canal então se você ainda não é inscrito aqui no canal é muito importante que você se inscreva porque toda vez que eu soltar um vídeo novo o YouTube vai mandar diretamente na sua caixinha de e-mail e você não vai perder nenhum conteúdo tópico que eu estiver soltando aqui no canal, tá bom? vamos logo para a primeira dica eu sei que você tá ansioso para saber o que eu tenho para falar para você hoje e a primeira dica que eu tenho para dar para você é não se compare com os outros barbeiros tem muitos barbeiros iniciantes que começam a ver o trabalho das pessoas nesse aula você que tá iniciando aí, começa a seguir alguns barbeiros no Instagram começa a ver alguns vídeos aqui no YouTube e começa a ver e falar como que aquele cara já tá naquele nível? será que eu vou chegar naquele nível? será que eu vou conseguir fazer aquele degradê? será que eu vou conseguir ter esse tanto de seguidor que esse cara tem na rede social? e mano, isso prejudica bastante você que é iniciante se você ficar se comparando com o trabalho de outra pessoa provavelmente você não vai conseguir evoluir, beleza? se você estiver fazendo algum curso se você estiver numa sala de aula com outros alunos em alguma academia de barbeiro provavelmente possa ser que tenha algum barbeiro lá que é um pouco mais avançado que você às vezes você fica olhando para o lado e começa a olhar o fade dele e já tá ficando bacana e eu tenho o mesmo tempo de curso e ainda não consegui cara, calma aí, relaxa, respira fundo respira e solta, fica tranquilo porque cada um tem um tempo, mano, entendeu? se o cara lá tem dois meses de curso e ele já tá mais avançado que você provavelmente o metabolismo dele é um pouco mais acelerado que o seu ou essa pessoa está se esforçando mais do que você então pare e repensa, olha para você e não olha para os outros, beleza? olha para você e analisa será que você tá praticando a medida correta que esse cara tá praticando? será que você tá prestando tanta atenção como ele tá prestando atenção? beleza? ao invés de você ficar comparando o seu corte com o corte daquele barbeiro que tá começando na sua turma comparo o seu corte que você fez hoje com o corte que você tinha feito algumas semanas atrás e você vai começar a perceber a sua evolução tipo, às vezes você faz um corte hoje ah, tô fazendo um degradê aqui aí você não consegue tirar aquela marquinhazinha da zera que fica na lateral fica um pouquinho marcado ah, agora eu vou aprender aqui, vou dar uma olhada como que eu faço para usar a texturização e tirar essa marquinha aí daqui a 15 dias você faz um outro corte, depois que você já praticou bastante aí você vai lá, tira uma foto, beleza? é sempre importante você tirar foto para você ver a sua evolução tira uma foto, aí depois de 15 dias você fala olha, eu já consegui aqui usando a técnica aqui do Isaac ou a técnica do professor que você estiver usando e já consegui tirar essa marquinha da zera olha só a minha evolução em 15 dias, entendeu? então em vez de você ficar se comparando com outra pessoa que isso é muito frustrante se você ficar se comparando com aquela pessoa você tá no nível 1, a pessoa tá no nível 10 e você tá no nível 1 e tem que chegar no nível 2 ainda você começa a se comparar e falar pô, mas será que eu vou chegar lá? para com isso então se você estiver se comparando já começa a parar começa a respirar, fica tranquilo pratica que no seu tempo você vai conseguir ter resultado mas é uma coisa que você tem que praticar todos os dias tá bom? e a segunda dica que eu tenho para dar para você aqui é praticar o que você tem estudado tá bom? como eu já falei complementando essa primeira dica 30% é estudo e 70% é prática na área da barbearia você tem que praticar se você não praticar você não vai aprender não adianta nada você chegar aqui no meu canal no YouTube você maratonar todos os meus vídeos que eu falo aqui sobre degradê e se você não pratica você não vai aprender o máximo que você vai saber é a teoria só que teoria é diferente da prática beleza? quando você está praticando ali o degradê tem certos movimentos que só você mesmo para ter sensibilidade às vezes eu estou falando aqui em algum vídeo sobre degradê que eu falo na hora que você for fazer a marcação você deixa a máquina assim e você usa esse tipo de pressão na hora que você for tirar a marcação você deixa a máquina desse jeito e você usa menos pressão só que quando eu estou falando você está ouvindo, né? você está pegando aquela teoria mas se você não coloca em prática você não vai conseguir entender o que eu quis falar para você entendeu? então no online dá para você aprender bastante no curso online dá para você aprender bastante porém você tem que colocar em prática seja online ou seja curso presencial qualquer um dos cursos que você estiver fazendo aí você vai ver iniciante então o que você vai fazer para praticar? você tem um primo você tem um amigo você tem um colega você tem um irmão se você não tiver irmão você tem um tio você tem um avô, um pai você vai ter alguém que é homem que corta cabelo na sua família então o que você vai fazer? você vai pegar essas pessoas da sua família eu sei que tem pessoas que é difícil de confiar assim então geralmente é bom você pegar cabelo de criança alguma criança assim que tem 10 anos, 9 anos pede autorização do pai como aparente é bem mais simples para você conseguir fazer isso e você começa a praticar você não vai cobrar para essas pessoas você está praticando você quer aprender você não quer ganhar dinheiro agora tem muitos barbares iniciantes que já quer começar a ganhar dinheiro não é assim que funciona se você tiver essa oportunidade você é privilegiado muitas pessoas não tem esse privilégio de já começar a cortar cabelo cobrando então corta de graça mesmo, mano o que você tem que fazer é aprender é praticar corta o máximo de cabelos possível para você ir pegando a prática tipo, você está aprendendo a degradê você vai cortar o primeiro degradê não vai ficar aquele degradê do sonho se ficar se ficar aquele degradê 3 tão limpinho você é um gênio você é muito avançado porque lá atrás eu não tenho foto aqui dos meus primeiros cortes degradê mas os meus cortes degradê não era bom não, mano entendeu? eu fui evoluindo, evoluindo até chegar hoje no nível que eu estou então tudo isso foi porque eu fiquei 100% praticando eu fiquei toda vez praticando aprendi uma coisa nova praticava, aprendi uma coisa nova praticava então como eu falei para vocês chega aqui no meu canal você assiste um vídeo é 30% que você está estudando e 70% é praticando então pega o colega pega amigo da rua você pede para esse colega indicar outro colega dele traz, fala que está cortando de graça é, hoje é ação social vou cortar o cabelo de graça de todo mundo, beleza? você vai cortando de graça mesmo para você pegar a confiança para você conseguir entender como que funciona a leveza da mão como que funciona as marcações para você ir praticando então já anota aí primeira dica não se compare com os outros segunda dica pratique o que você estiver aprendendo e a terceira dica que eu tenho para dar para você aqui é escolha uma técnica de corte tá bom? tem vários barbeiros aqui no YouTube cada pessoa vai cortar o cabelo de um jeito tá bom? eu já falei isso para vocês aqui em algum outro vídeo aqui do canal falando sobre fade que muitos barbeiros cortam de uma forma diferente tipo aqui você vai chegar no meu canal eu tenho uma técnica você pode chegar no canal de um outro barbeiro ele tem uma técnica às vezes você está fazendo um curso prático um curso presencial aí na sua cidade o professor que está te ensinando aí ele tem outra técnica o que é que você vai fazer? você vai escolher uma técnica que você acha mais simples de você entender e você vai praticar essa técnica porque não adianta nada o barbeiro iniciante agora às vezes fica perdido tipo ele vem aqui assistir meu vídeo lá atrás eu também ficava assim tipo eu ia em um workshop o barbeiro ensinava uma técnica eu chegava na minha barbeira e começava a praticar a técnica daquele barbeiro aí depois eu ia em um outro workshop o barbeiro ensinava uma outra técnica eu chegava mudava a técnica toda e ia praticando a técnica daquele barbeiro depois eu ia no YouTube via um vídeo o barbeiro já cortava de outro jeito eu voltava e mudava a técnica de novo e o que é que acontecia? eu nunca conseguia ter um resultado bom sempre meus costos ficavam de uma forma diferente então se você quer ter um resultado bom você tem que pegar uma técnica se identificar com aquela técnica e praticar ela até você aprender então se você é iniciante e você já tiver essa mentalidade que você tem que escolher uma técnica e praticar ela até você aprender vai ser bem mais fácil você vai encurtar o processo de aprendizagem tá bom? então se você chega aqui no meu canal você se identificou com a técnica que eu uso pra fazer fade o que é que você vai fazer? pronto todo o corte que eu for fazer dos meus primos dos meus tios dos meus amigos qualquer pessoa que eu for cortar o cabelo eu vou cortar usando a técnica do Isaac entendeu? isso é só um exemplo se você se identificar com a minha técnica eu vou usar a técnica do Isaac vou praticar ela até aprender e é o que você vai fazer entendeu? se você é iniciante faça isso e não mude depois que você estiver profissional depois que você já tiver prática de como fazer a técnica que eu faço aí você vê uma técnica de um outro barbeiro que possa facilitar o seu dia a dia aí você vai e acrescenta e adapta pra você criar uma técnica sua mas isso aí é pra depois que você já estiver profissional depois que você já tiver a ciência do que você tá fazendo beleza? eu já falei pra você aqui não se compare com outras pessoas já falei pra você estudar 30% de praticar 70% já falei pra você escolher uma técnica a praticar ela até você aprender e agora Isaac aonde que eu vou trabalhar? o que que eu vou fazer? eu já começo montando a minha barbearia começo trabalhando como colaborador essa é uma das maiores dúvidas eu vejo que muitos barbeiros chegam no meu Instagram me perguntando essa coisa mano, terminei o curso e agora? o que que eu faço? já tô cortando o cabelo o que que eu faço? montou uma barbearia? trabalho como colaborador? o que que eu faço pra ingressar agora nesse mercado? agora é a hora que você vai decidir o que você quer mano, entendeu? tipo, tem muitas pessoas que hoje elas fazem as coisas e não sabem porque estão fazendo então é muito importante você direcionar e saber o porquê que você tá fazendo isso entendeu? muitas vezes a gente faz porque tipo ah, eu tô vendo aqui fulano fazendo achei bacana vou fazer também só que desse jeito mano, fica um pouco meio bagunçado é um negócio que é meio sem segmento entendeu? então tenha em mente o que você quer pra o seu futuro na área da barbearia o que que você quer? você quer ser um barbeiro empresário? quer ter uma barbearia? você quer ser um barbeiro colaborador? você quer ser um barbeiro educador futuramente? mesmo que você esteja começando agora mas você já tem que ter em mente você quer ser um barbeiro influencer? você quer trabalhar dando cursos? postando os conteúdos na internet? o que que você quer ser? então essa quarta dica é você descobrir o que você quer ser vamos dar exemplo que você quer ser um barbeiro colaborador então um barbeiro colaborador o que que você vai fazer? você já tem lá tá praticando em casa começa praticando em casa que eu já falei pra você praticando com seus amigos com seus colegas depois você vai procurar uma barbearia pra você começar a trabalhar lá depois que você já tem uma experiênciazinha você já sai pelo menos fazer um degradê uma experiência com atendimento ao cliente e você procura uma barbearia que esteja contratando e lá vai chegar a hora da entrevista o cara vai conversar com você e ele vai pedir pra você mostrar o seu atendimento e você passando no processo todo certinho você começa a trabalhar dentro da barbearia daquela pessoa uma dica muito importante que já tá fora do roteiro é se você é colaborador se você começa como colaborador trate a barbearia que você estiver trabalhando como se fosse sua mano entendeu? porque tem muitos barbeiros que falam vou trabalhar um tempo como colaborador pra depois eu montar minha barbearia só que eles cometem um grande erro que é o que? chegar atrasado na barbearia não varrer a cadeira depois que ele corta o cabelo não limpar o espelho dele não limpar a bancada ah, eu não sou o dono da barbearia eu não vou fazer nada disso não deixa que o dono da barbearia faça cara, se você tiver com esse pensamento porque tem muitas pessoas que tem esse pensamento e fala ah, eu não vou fazer no dos outros não no meu eu faço você nunca vai fazer no seu entendeu? então é muito importante você tratar a barbearia da pessoa que tá lhe dando a oportunidade como se fosse sua não custa nada você que cortou um cabelo você pega a vassoura ó varreu pega a pazinha coloca o cabelo dentro do saquinho de lixo não custa nada você ver o espelho sujo pega um papel higiênico passa um paninho ali um águinha um álcool tira aquela sujeira do espelho, mano a sua bancada tá suja tá com alguma poeirinha pega ali tira as maquinárias de cima passa um desinfetantezinho deixa o negócio arrumadinho deixa o serozinho deixa a sua capa bem limpinha isso é muito importante, mano não é porque que você não é o dono da barbearia e se você que é barbearia iniciante é colaborador que você não deve tratar a barbearia como se fosse sua porque quando você começa a ter esse hábito esse hábito não vai mudar futuramente entendeu? então se você tem um hábito de largar tudo bagunçado quando você sair dessa barbearia se você sair dessa barbearia e for querer montar a sua você vai deixar tudo bagunçado também porque você não criou um hábito de ser organizado então se você tá iniciando agora e você já tá criando aquele hábito de ser organizado pode ter certeza que quando você for montar a sua você também vai ser organizado beleza? então essa dica aí é uma dica que não tava no roteiro mas eu quis falar isso aqui pra você então você que é iniciante aí é muito importante você já ter esse pensamento de ser organizado de tratar a empresa do seu do seu emprego do dono da barbearia aí como se fosse sua mano entendeu? então se você é colaborador e quer ser empresário você não quer trabalhar como colaborador é que eu já quero ir montar minha barbearia a dica que eu tenho para dar pra você é o seguinte é estudar como que funciona a barbearia como que funciona o fluxo de caixa da barbearia como que funciona a gestão pra você gerir lá o atendimento o negócio da barbearia o dinheiro que entra o dinheiro que sai entendeu? você entender como fidelizar os seus clientes como atrair clientes entender sobre o público o alvo isso é o que o barbeiro empresário estuda entendeu? ele estuda o ponto específico quem vão ser as pessoas que vão vir entendeu? ele estuda toda essa parte aí a parte chata né? a margem de lucro claro que de início você não vai ter esse problema todo porque como é só você a sua empresa vai ser só você mas de qualquer forma se você começa pequeno já organizado quando você tiver maior você vai ser mais organizado ainda por isso que eu acabei me enrolando um pouquinho todo mas depois eu comecei a me acertar que eu comecei a estudar comecei a fazer curso aí eu fui ajeitando aos poucos até hoje ainda eu tô me ajeitando mas graças a Deus as coisas estão fluindo beleza? agora se você quer ser um barbeiro influencer o que é que eu vou fazer Isaac? eu quero ser um barbeiro influencer eu quero crescer na rede social eu quero ajudar as pessoas pela internet assim como você faz cara a dica que eu tenho para você é o seguinte você tem que mostrar sua evolução e ensinar o que você estiver aprendendo aí você vai falar Isaac eu só sei fazer fazer um degradê mano não tenho muita experiência mano lá atrás quando você estava fazendo você não sabia fazer o degradê você aprendeu com alguém não foi? então tudo que você estiver aprendendo vai ter uma pessoa que sabe menos que você então essa pessoa que sabe menos que você ela vai procurar algum conteúdo que ela se identifique então você começa a gravar vídeos tipo posta foto começa a botar lá o passo a passo se você tiver vergonha de falar coloca lá escrito lá tira uma foto do degradê e fala aqui eu usei digitado usei a 0 a 1 e a 2 pronto explica essa parada aí e começa a ter essa experiência mano aí você vai postando a sua evolução na rede social e depois as pessoas vão começar a chegar não é uma coisa que você vai postar hoje e bum vai explodir amanhã você sei que aconteça mas é muito raro acontecer isso é uma coisa que você tem que estar plantando e regando a cada dia uma semente que você planta e vai regando até eles dar os frutos beleza? e olha só pra você que chegou até aqui eu tenho uma grande novidade pra falar pra você você que é barbeiro iniciante e quer dar um amp na sua carreira você que quer pular pra o próximo nível na área da barbearia aqui no meu canal no youtube eu tô sempre colocando dicas como essa como você está vendo aqui eu tô sempre colocando dicas como essa que você acabou de ver no vídeo de hoje mas se você quiser pular pra o próximo nível aí junto comigo se você quer uma organização de um conteúdo que vai te levar do zero até o mais avançado na área da barbearia eu te apresento o curso da Gradia Alinhada que é um curso completo pra você que é barbeiro que não tem experiência nenhuma na área da barbearia pra você que não sabe nem que máquina você deve comprar não sabe nem pegar numa navalha esse curso eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber tá bom? e pra você ter acesso a esse curso é muito simples aqui abaixo nesse vídeo no primeiro link da descrição eu coloquei o link do meu curso online que é o curso da Gradia Alinhada você vai clicar nesse link um linkzinho azul pode clicar fica despreocupado que não tem vírus nenhum eu tô dando a minha garantia pra você e logo depois eu vou abrir uma nova página e nessa nova página lá tem um vídeo que eu te explico como que funciona esse curso um curso que tem direito a certificado pra você dar credibilidade pro seu cliente tá bom? e mostrar que você realmente tá aprendendo e com certeza você tá seguindo um passo a passo pra você entregar o melhor atendimento pra ele tá bom? então se você quer ir pro próximo nível junto comigo o curso online é a melhor opção se você quer se inscrever corre clica no primeiro link da descrição e garante a tua vaga que vai ser uma honra ter você como meu aluno beleza? então rapaziada esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você chegou até aqui não se esquece de deixar o seu like isso é muito importante pro crescimento do canal e pra eu entender que esse vídeo tá sendo relevante e eu tô trazendo sempre conteúdos como esse pra ajudar você aí na área da barbearia beleza? se você curtiu deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessas dicas e pode colocar aqui a dúvida que você tem quem sabe a sua dúvida aí se torna um vídeo novo aqui no meu canal beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau tchau